Olá, regressamos uma vez mais à nossa rubrica Estreias da Semana. Eu sou a Daniela e com certeza que se lembra do nosso primeiro programa. Voltámos ao Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica Portuguesa. Fique com os três destaques desta semana. Aceita o convite para ir ao cinema? Vocês podem saber o meu nome, mas não conhecem a lenda. Tem saudades do gato mais fofinho do mundo? Um dos filmes mais aguardados desta semana leva-nos para uma das mais adoradas personagens do universo de Shrek com as suas valentes e corajosas aventuras. O famoso gato das botas, com voz de António Banderas, vai ter de defender a sua vila. Para isso, vai ter ao seu lado os amigos Ampy Dumpy e a gata Vadia Kitty. Juntos, vão tentar roubar o famoso ganso dos ovos de ouro. Este bravo gato mostra-nos que não precisa de Shrek para se exibir. Ele brilha sozinho. Gato, podes ajudar-nos? Não há tempo a perder. E se lhe disser que William Shakespeare não escreveu nem uma única palavra, acredita? Bom, recuímos até à Inglaterra de Elizabeth e o realizador Roland Emmerich conta-lhe a história. Durante séculos, algumas mentes brilhantes, como Mark Twain, Charles Dickens e Simon Freud, têm desconfiado de quem realmente criou o trabalho de William Shakespeare. Alguns têm dedicado as suas vidas para proteger ou desmentir teorias em torno da autoria mais conhecida da literatura inglesa. Entre intrigas políticas, romances peruídos na realeza e abusos de poder, o filme traz à superfície o melhor e o pior de Londres, na época de Elizabeth. Serão os textos realmente anónimos? Nenhum dos teus poemas ou teus playas nunca vai carregar o teu nome. O que estamos emocionados? Amanhã, noite! É verdade! Estou com medo daquela estúpida, mulher. E não vai nos cairar. Você promete? Será necessária a colisão de dois planetas para as duas irmãs reconciliarem? Lars von Trey entrega às atrizes Kristen Durst, Charlotte Canesburg como Zestine e Claire. O casamento entre Zestine e Michael não foi eficaz para que as duas irmãs se aproximassem. Devido à sua desunião, a melancolia e a tristeza acentuam-se. O foco principal desta história é sido a colisão da Terra com outro planeta. Com esta notícia, a informação espalha-se e as reações são diferentes. É o que acontece com estas duas irmãs, uma vez que Zestine-se conforme a Cuidei do Fim do Mundo. E Claire, pelo contrário, fica desesperada. Melancolia é o resultado da visão muito singular de Lars von Trey. Estou para não correr ao final de mim. Com certeza que ficam com vontade de ir ao cinema esta semana. Ainda em exibição no grande ecrã pode encontrar o filme A Dívida. Mas ainda antes de irmos embora, deixamos-lhe um happy, happy feat. E já sabe, encontramos-nos na próxima quinta-feira com mais novidades cinematográficas. Até lá. O que é isto? É a onda da mudança! Temos de apanhar a bolaia! 5, 4, 3, 2... We are a part of the River Nation! Há muitas razões para dançar. A única maneira de descobrires é experimentares. Vá lá, filho, vamos apanar este mundo! Eric, não foi assim tão mau? Encontrar o lugar onde pertences... Onde é que vais? Vá embora! Eu quero ser livre, Bill! Começa com... Achas que podem ter fugido? Um pequeno passo. E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Só não és-te e vamos lá! Uau! Leva a tua bolinha de pílida de ferozques. Vais pedir desculpa? Ou vou arranjar-te uma pinca nova! A população inteira está presa por paredes enormes de gelo e neve. O que é que ele pode fazer? É só um pinguinho normal. The Warner Brothers Pictures Um pinguinho consegue voar! Ensinam-os! Ensinam-os a voar! Filho, nós somos pinguins. Nós não voamos! Oh-oh! Isso não é saudável? Papá-rum-a-má! 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 É incrível! É que vieram todos! Deixei-te aquele tipo que ficou para trás porque tem energia. Oh, não! Está aqui! Vou subir na cadeia alimentar! Vou morder qualquer coisa que tenha cara! Um bocado rígio. Acabaste-lhe morder o rabo. Tu e eu? Linda a chance! Eu tenho uma chance! E é linda! É o nosso momento, Bill. Epifit 2. Sim, pois é! Para que serve o melhor amigo se não consegue voltar a juntar pai e filho? Ramon, tu és lindo. Mas só por favor. Brevemente. Oh, não! Oh, não! Não, 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 não! Em 3D.